Quem nasceu primeiro, foi o ovo ou a galinha? Se eu disser que foi o ovo, dizem que é mentira minha. A galinha põe o ovo, e do ovo pinto pia. Mas se um fosse o galo, nada disso existia. E aí, seu mané, tudo bom? Seu Benedito, tudo bom, seu Benedito? Vem mais pra cá, seu Benedito. Quanto tempo, nunca mais eu tinha visto o senhor, está até diferente. Ah, seu Benedito, eu agora estou diferente. Seu Benedito sempre lutando, com a mesma alegria. Mas agora eu, seu mané, estou mais controlado, seu Benedito. Dá pra ver que está mesmo, seu mané. Porque nunca mais chegou uma delícia da delegacia que o senhor tinha aprontado uma daquelas capilossadas que o senhor faz por aí. O senhor já sabe o que é, eu não posso nem dizer. E nem vai chegar, seu Benedito. Estudioso por diante, delegacia não vê esse seu mané lá. Não, mas não. Eu agora sou um homem. Eu me regenerei, seu Benedito. Que bom, seu mané. Tomara que o senhor mantenha assim, viu? É. Aí o senhor agora está fazendo o que mesmo? Eu? Seu Benedito, eu estou negociando, seu Benedito. Está negociando, seu mané? Negociando, seu Benedito. Oh, assim está bom demais. O senhor está negociando com o que, seu mané? No momento? Seu Benedito, no momento, vem mais para cá, cabeça de touro. Não, espera ainda. Vamos brincar direitinho. Olha aí. No momento, seu Benedito, para falar a verdade mesmo, eu, seu mané, só estou negociando com bicho de pena, bicho que voa, bicho de asa. Ah, seu mané. Galinha. Galinha, não é? É. Pato, guiné, peru. Caraca, gavião. Vixe. Pato, guiné, urubu, compro também. Compro também? Compro, viu? E com bicho de chifre, seu mané? Não, não mexo mais não. Seu Benedito, está bom. De jeito nenhum. A conversa está boa, já que o senhor está negociando, me venda uma galinha, que eu estou doido para uma galinha para me deitar, seu mané? Ah, vendo agora. Por que não? Se eu estou comprando galinha e vendendo. Pronto, vai dar certinho. Aí quanto é uma galinha? A galinha? Sim. A galinha no preço para você, seu Benedito, eu dou por 60 reais. Não, seu mané. Eu estou comprando a galinha, não é um boinhão. É uma galinha. Ah, pois quanto você dá? Eu pedi para você botar. Eu peço um custão, você bota um milhão. Eu dou 30 reais na galinha. E no dinheiro? Está vendido, seu Benedito. E está comprado, seu mané. Mas o cabo comprando a galinha, tem direito de levar o galo para casa? Não, o galo não é não. O galo eu vou levar para casa. Ô, seu mané. E se quiser vender o galo, eu compro também. É, delegado. Não vendo não, agora não. Olha aí, olha. 20, 30. Ó, delegado. Você se honrou de dinheiro de onde foi? Ah, seu mané. O senhor já sabe que é do meu emprego, né? É. Valeu, seu mané. Vou para a delegacia agora deixar a galinha. Vai voltar para trás? Vou voltar, seu mané. Sim. E eu vou para casa. Ei, vamos começar no ré maior, viu? No ré maior já. Vai, vai. Eu quero viver a vida como flores em vidas colhidas no jardim do amor. Eita, que alegria grande, menino. Eu nunca tive uma alegria maior do que a que eu tenho agora, viu? Maior do que a que eu estou tendo agora, viu? Minhas três filhas vão ingressar no forró nordestino. Vamos, papai. Nós vamos virar brasileira, não é? É. 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 Seu mané. Oi? O senhor está em prato com o galo se virindo? Cala a boca, Kinka. Isso é um gavião. Onde você viu o galo desse jeito? Cala a boca. Oi, vamos botar o assunto. Serra, papai. Oi. A alegria é muito grande, viu, filozinha. Só eu saber, né? Acredito, papai. Que você já está aprendendo a violar tocão. Já, papai. E a Talicinha está aprendendo a trianguear. Sim. E a Jureminha está aprendendo a sanfonear. Escuta, pai. Mas para mim aprender mesmo, o senhor tem que comprar uma sanfona de 120 baixos, pai. Essa daqui só tem 8 baixos. Não se preocupe, Jureminha, que para isso eu já sei o que é que eu vou fazer, minha fila. E o que é que o senhor vai fazer, papai? O que é que o senhor vai fazer? Filozinha? Filozinha. Eu vou lá para a cidade de Jardim do Ceridó, conversar com o poeta forrozego Amazon e de lá nós vamos conhecer a loja, a Letícia. E lá eu vou comprar uma sanfona de 120 baixos lá na Letícia, para eu trazer para a Júlia Minha, viu? Muito bem, papai. A Jureminha, pai. Não, eu ajeito lá e ele me vende fiado. Ah, você dá certo. Eu agora vou em casa para ficar ele tocando aí. Vamos continuar, né? Vai. O Ré menor, viu? Esquece não. Ré menor? Ré menor. Vai. Eu quero viver a vida. Quero flores, com a vida. Usar de novo, o amor do nosso amor. Dulceiro? O que é? Já botou algo no fogo? Já botei água, já secou, bem daí daí já. Ah, pois, pega esse gavião para nós comer no almoço, minha velha. Que gavião, mané? Isso aqui é o galo, mané. Que galo do céu? Isso é um gavião, velha curuca. É o galo de Dona Rita que eu estou acostumada a andar lá e vi ele lá, viu? Mentira, que conversa é essa? É um gavião do céu. Quem já se viu gavião, o pescoço pelado e esporão, mané? É porque o gavião é velho, velha curuca. Aí caiu as pernas do pescoço e o esporão cresceu. Que conversa, velho? Pela esse gavião, velha curuca. É um galo, não é um gavião? Pela esse gavião calada, velha curuca. Não foi pelo que você que é um galo, mané? Não concorda você, mané? Pela o gavião do céu. Pela o gavião calada. Eu não já disse, velha curuca. Ah, velho queimou. Não sei, ladão. Você mora, mané. Aqui é uma palavra. É um gavião. Seu mané, cadê meu galo se virindo e a galinha fifi? Eu não sei de galo coisa nenhuma. Eu peguei um gavião e trouxe para do céu pelar. Não foi? Você roubou seu galo lá de casa que mande. Cheguei lá e estava chorando. É mentira sua. É mentira sua. Eu peguei e foi um gavião no ar assim. Saquei que nem tapar. Eu pego a bola em 94. Não, eu quero saber do meu galo e a minha galinha fifi. Não tem galo. Olha ali. Se virindo ali. Se virindo ali. Cadê a minha galinha fifi? Seu mané, cadê a minha galinha fifi? Se o senhor não mostra a minha galinha fifi agora, eu vou dar passe à polícia agora. Aí, viu? Está vendo? Aí, velho. Não vai mostrar não? Pera aí. Seu sério. Oi. Compre o pirulito para mim? Aqui não tem pirulito não. Tem. Na bundela de seu César tem. Não tem não. Compre o pirulito para mim, seu César. Você sabe que não tem rapaz? Tem, seu César. E eu não tenho dinheiro não. Após, você comprou uma bolacha recheada para eu? Compre não. Compre, seu César. Não tem também. Tem, seu César. Compre, compre. Vai, vai, compre. Olha, eu vou parar de andar mais você moleque rebeixo. Vai comprar eu a bolacha? Eu quero saber da bolacha. Vai, vai. Após, fica aqui que eu venho já achar, viu? Não, eu vou olhar. Não. Você fica aí que eu entro e sai. Após, vem logo, seu César. Venho, vem logo. Viu? Fica aí. Não vai não comprar não. Você, é porque você está pensando que eu tenho dinheiro assim? É para estar gastando com você? E não trouxe a bolacha, seu César? Abra. Não sabe nem abrir uma bolacha. Olha aí. Está difícil. Olha, vai comendo aí, viu? Sim. Aí quando comer, nós vamos embora, né? Vamos embora. Come... Isso aqui... Você não recomeu isso aí não, é? Não, eu só como um recheio. Olha, eu vou parar de andar mais você, viu? Olha, você vai ficar em casa na próxima vez. Eu venho atrás. Olha, seu Antônio. Vem aqui, seu Antônio. Que é? Eu quero, seu Antônio, que o senhor dê uns conselhos a esse moleque rebeixo. Olha, o senhor está comendo poiqueiro, olha. Agora aí é falta de vergonha, viu? Porque isso aqui... Por que, seu Antônio? Porque isso aqui... Essa arrumação aqui é arrumação de cristo. Criança, que não entende nada, viu? Seu Antônio. Aí você quer se fazer de criança? Um cabra velho barbado? É, seu Antônio. E o pior, seu Antônio, eu acho que vai dar a lombriga nela. Ele está comendo só um recheio, olha. E o culpado é você. Se der a lombriga e o bucho dele ficar desse tamanho, o culpado é você. Vai se iludir com um cabra velho barbado, se fazendo de novo, sendo mais velho do que você, seu Sérgio. Seu Sérgio, você não tem juízo não? Você é doido? Seu Antônio, eu vou deixar ele cá, seu Antônio. Da próxima vez, agora eu vou andar é só. Seu Antônio faz isso não, ele quase que não me dá rabulagem. Seu Antônio veio com esse conceito, seu Antônio. Se eu fosse você, seu Sérgio, eu não andava mais ele com essas arrumações não. Quer uma? Isso é um cabra velho besta. Ou cabra velho besta. Cabra velho se fazendo de novo, olha. Até o comido dele é que nem comido de criança. Um cabra velho com mais de 45 anos. Ô, seu Antônio, não quer não, olha. Ah, isso aí é a besteira sua. Você faz paria com ele, parece que você é do jeito dele. Nossa, é vergonhoso. Vamos embora? Seu Antônio, agora seu Antônio, eu garanto, na próxima vez eu não ando mais ele. Ele vai ficar em casa. Você anda porque você é igual a ele, é igual a ele, gastando dinheiro à toa com esse barbá. Eu acompanhei, seu Antônio, quando eu venho saindo eu corro atrás dele, seu Antônio. Eu quero saber disso, irmão. Bom dia, delegado. Bom dia, doutor Raimundo. Tudo bom? Tudo bom, delegado. O que é que traz o senhor aqui na delegacia uma hora dessa? Vem registrar alguma queixa? Vem, sim. Vem registrar uma queixa aqui agora. Foi? Que roubaram o meu galo feverino e a minha galinha fifi. Uma queixa de roubo. Sim. E foi seu maneco que roubou, viu? Foi seu maneco que roubou? Foi. Mas rapaz, como é que pode? Delegado. E ele disse a eu que tinha que ser ajeitado. Mas você tem a prova que foi seu maneco que roubou a galinha? Delegado, a prova exatamente não, mas ele foi lá em casa. Eu cheguei lá em casa, a mãe tá chorando lá na cama lá. Ele iludiu a mãe lá com essa conversa lá que o mundo ia acabar, não sei o quê. E fez mãe dar o galo feverino e a galinha fifi a ele. Ele só trouxe essas duas coisas lá? E um couro de toicinho também. Até um couro de toicinho? Delegado! Ei! A galinha quebrou! Fifi! 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 Eu sabia que eu achava você! Fifi! Fifi de meu! Fifi de papai! Delegado! Você participou do roubo também, Delegado? Não, Doutor. Você é doido? Você tem vergonha não, Delegado? Eu não participei de roubo não, Doutor. Pera aí, vamos conversar direitinho. Essa galinha eu comprei. Comprou quem? Eu comprei o menino que ia passando ali na rua. Ah, pois é a minha, Delegado. Eu vou levar, viu? Não, pode levar. Se a gente quer a sua, pode levar. Uhuuu! 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 Um, flex, enciclado, acam vodka, me escalou e cocina! Um, Cock, em uma raça de palcoingos, acam structure. Um, aquilo é algum braço? Um, isto é que acontece o 밀, eu vou levar. Obrigado.